Uau uau, uau uau, é a fábrica de hits né, tem jeito Acha que vai pegar nóis, tá cheiradão de lolá Fala que é o mais bravo, mano nóis é bem picado Joguei o truzeta no porta-mala, agora tudo treme onde a gente passa Só entro de lado na lombada, pros ar encaixar eu cortei a lata Os pais gostam de pagar de jeito, nóis gosta mesmo é de gol quadrado Joguei tubo no motor a pena, vai comer poeira de importado Oh yeah, quem que comanda a cidade, quem que comanda essa porra Quem é que deixa elas loucas, quem que comanda a cidade Quem que comanda essa porra, quem que comanda a cidade Quem é que deixa ela louca, ei, uau uau, ei, uau uau, ei, uau uau, ei, uau uau, ei, uau uau Nós é o trap, Goiânia DF, e o nosso carro é lotado de som Fim de semana nós vai tá de jet com ela na garupa jogando bundão Curtindo o parado no bailão, batendo forte no paredão Bandido ouve funk, porque as bandida quer descer até o chão Joga chando no copão, bota fogo no balão Mano o placo tá na mão, nosso bonde é só chefão Aumenta o volume, eu quero ver elas descer Vamos tocar o terror até a polícia aparecer Achei que vai pegar nóis, tá cheiradão de lola Fala que é o mais bravo, mano nós é bem pior Joguei outros ata no porta-mala, agora tudo treme onde a gente passa Só entro de lado na lombada, cruzar e encaixar eu cortei a lata Os pais gosta de pagar de jet, nós gosta mesmo é de gol quadrado Joguei turbo no motor ab, vai comer poeira de importado Oh yeah Quem que comanda a cidade? Quem que comanda essa porra? Quem que comanda a cidade? Tem que deixar elas loucas, quem que comanda a cidade, quem que comanda essa porra, quem que comanda a cidade, quem é que deixa elas loucas Meu quadrado ta na fixa, rouba cena quando embica Pra novinha é tipo imba, quando ele anda ele clica Tamo na quadra fazendo zerinho, e todas elas olhando pra mim Ela quer meu contatinho, meu nome era Tim, ai não ta ai Joguei o Tuzata no porta-mala, agora tudo treme onde a gente passa Só entro de lado na lombada, pros ar encaixar eu cortei a lata Os boys gosta de pagar dinheiro, nós gosta mesmo é de um quadrado Joguei tubo no outro rap, vai comer poeira de importado Oh yeah, quem que comanda a cidade, quem que comanda essa porra, quem que comanda a cidade Quem é que deixa elas loucas, quem que comanda a cidade, quem que comanda essa porra Quem que comanda essa porra, quem que comanda a cidade, quem que deixa elas A fábrica de hits A indústria A indústria A indústria Ah, não, 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 não.